A verdade sabe qual é A verdade sabe qual é O contexto que tinha se atrasou Geralmente sua postura Seu papo ninguém atura Cheio de carrozada Sempre se coloca nas alturas Viu quem se encontra sozinho Nesse caminho de espinho Agora sente medo Tipo o pássaro fora do ninho O album ficou de fora Rejeitam sua figura Pra sua doença Eu já sei qual é a cura Vai ralar Se a verdade não pode falar Vai vazar No nosso bote não pode fechar A verdade sabe qual é Quem avisa o pico é Mas agora a vida é sua E tu faz o que quiser Não quero te julgar Só deixo avisado Se fica vacilando Não vai andar do meu lado A verdade sabe qual é Quem avisa o pico é Mas agora a vida é sua E tu faz o que quiser Não posso te julgar Só deixo avisado Se fica vacilando Não vai andar do meu lado Conheço a sua caminhada Ninguém veio me contar Eu vi com os meus próprios olhos Que um dia até irá tragar Ramelor não tem caô Os parceiros se ligou Depois daquela fita Você logo se arrastou Geral viu sua postura Seu papo ninguém atura Cheio de malandrade Sempre se coloca nas alturas Vacilou, ficou sozinho Nesse caminho difícil Fez a sua escolha Entre rosas e espinho Pensou que não dava nada Deu marcada na quebrada Ramelor não é fiel Na caminhada e vai ralar Se a verdade não pode falar Se arrasta Se liga nosso bonde vai cobrar Assim que é A verdade sabe qual é Quem avisa o pico é Mas agora a vida é sua E tu faz o que quiser Não quero te julgar Só deixo avisado Se ficar vacilando Não vai andar do meu lado A verdade sabe qual é Quem avisa o pico é Mas agora a vida é sua E tu faz o que quiser Mas agora a vida é sua Só deixo avisado Se ficar vacilando Não vai andar do meu lado E aí E aí E aí Obrigado.